Vamos ver o rio Pessoal do Paraguai Iguaçu é o nome da cidade Iguaçu é o nome da cidade Tudo pra fazer xixi, fazer a tarde de Samoito Fazer a tarde de Samoito Sai que tem câmera Do lado do Brasil a roda gigante Do lado do Brasil é roda gigante Nós estamos aqui na Argentina Que doideira aqui É uma represa Isso aqui é o que? O pessoal não vai ver o rio É grande pra caramba Jorginho, isso aqui é o que? Pra dar energia? Oi? Acho que é pra energia Alguma coisa Deve ser alguma Deve criar energia Tá vendo? A bomba ali pra puxar Tá rodando ali Tá rodando Tá rodando lá Olha a sombra da água Sombra da água Deve ser que é O chafariz Então é energia Pra criar energia Você quer chafariz? No vidro é energia solar Energia Aí Brasil Brasil Onde progresso Mas tá difícil Proibido pisar Paraguai Acabaram com a bandeira do Paraguai Olha que massa Lá é Brasil Tá parada a rodriga E aqui Ah não Aqui que é o Paraguai Ali é a Argentina Ei, estragaram a bandeira da Argentina Aqui Feitaram na farofa Feitaram na farofa Ali é do Paraguai Ali é do Paraguai E aqui é da Argentina Só que a Argentina estragaram Tá proibido pisar Tá tudo 900 de pisada ali Ó, o marco é isso aí, ó Vamos tirar foto do marco aqui, ó É, todo mundo tira foto nesse trem aí Aí, vamos encostar no paredão aí Tá encostado Tá enquadrado Aí, Jorginho Essa vai ficar top Essa vai ficar top Tá bem no marco da Argentina Tá filmado Também quero, também quero Olha lá você aí agora Ah, é a mesma foto do Jorginho Fêmea fatale Marco Polo É o Marco Polo Galileu Você bebeu o que hoje? Eu bebi Ah, eu Eu bebi Eu bebi Eu bebi três choupes daqueles Eu bebi Eu bebi Eu bebi Eu bebi Ei, a ponte A ponte vai ficar grande, hein, Jorginho Jorginho, a ponte é grande pra caramba, ó Eles vão ter que botar a fiscalização do lado do outro aí, agora A ponte Apagou aí Quem filmou, filmou Ei, deixaram lá em cima, lá com o celular aceso Vai lá, vai, bobão Vai, tá ferrado Quer ver você descer Aqui é a ponte que vai ser a fronteira A ponte que vai ser a fronteira aqui Tira uma foto minha ali no Marco agora Não entenda como vai ser a fronteira aqui Vai, pode ser a fronteira aqui Obrigado.